A CIDADE NO BRASIL Eu acredito que sim, né? Porque para adubar as verduras, né? Então... Vamos jogar meio de lança Ah, mas sei lá Não sei, pode ser que seja outro tipo de adubadeira Não é o que eu estou pensando, mas... Do que eu penso, não funciona para adubar verduras Agora pode ser que tenha outro tipo, né? A CIDADE NO BRASIL Eu tenho uma lá, mas é assim... Duba milho, feijão, essas coisas, sabe? Só que aí ela leva uma rua de cada vez Que nem aí o João já tem uma outra Que é do mesmo estilo, só que ela leva duas ruas Mas palura, essas coisas... Não funciona, que eu saiba Você colocou duas? Não, era você que estava de coisa e estava Skod A CIDADE NO BRASIL Então vai ser só nós, né? Não, não, eu tenho dúvida Quer cair lá na base militar? Não Tentar cair meio que assim na base Que a FIED Tentar cair... ACH DIU! É, 98 vivos Os dois que faltaram E completaram o nosso squad Tenta vir nesse barracão maior Deixa, eu já caí aqui nos prédios Ah, você caiu pra trás? Ai, por que eu não aterrizo em cima? Saco Não, eu acho engraçado Eu tava quase aterrissando Aí eu aperto a coisa e saio fora E não caí Ah, eu peguei uma car Achando que é uma 12 Isso tem gente comigo Ah, o cara já me assortou de 12 Então, aqui também do lado Caiu um cara também Eu já vi aqui e falei É uma 12, vou pegar que eu vou ali matar o maluco Tá sem bala tua car Ah, eu pus pra carregar Essa moriçoca também não carregou Tem um jeep ali Ah, você tava aí Eu achei que era outro barracão Que você tava O barracão não tem loot pra caramba O cara teve a felicidade De achar uma 12 O barracão não tem E a gente tem que subir a escada aí na hora que você entrou na porta escuta o nego recarregando e aí 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 oi tá no andar de baixo né oi 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 banheiro o que é que essa porra aqui velho ou eu atiro e mato tá lá ó eu atiro e morro velho o que eu tiro dela é lerdo serve o ar to buzz in the moment please try again letter o meu filho meu meus anos de tíbia não foram em vão e pelo menos para alguma coisa que serviu e o tíbia não tô lendo o nome do chard aqui ó valquíria e aí o meu ainda não tá na tela preta ainda eu não sei o que tá acontecendo aí tá muito mais essa porra mas não contava assim crispim antes era mexeu antes de eu fazer a aquela otimização é bem mais lerdo e depois que eu fiz a otimização também ficou de boa até melhorou mais uns dois dias para cá tá já tá assustado é e o meu também tem hora que dá uma tela cumprida o burn on fire não vai tomar no cu e aí e aí e aí onde nós vamos a cruz del vale é um lugar diferente mas nunca caiu e aí eu já caí moço e aí vai aí mesmo E aí E aí E aí Tô vendo o negro cair na minha frente aqui. Olha o negro caiu lá em cima. Já caí achando uma 4x já. Vai virar uma meio bomba. O negócio é com granada. Cara, eu não sei se eu tô escutando do teu jogo, eu tô escutando gente carregando, parece. Ah não, acho que é do meu carinho, olha que corre, vai trik trik trik. Sim, eu ia falar que o meu também faz. Um mochilex, uma granadex. Pô, parceiro, você quer me foder, velho? Você quer? Tá nesse DLD já, né? É, por aí. Ah, deixa alguma coisa pra mim, Lázaro, entro. Ah, não deixa nada aqui. Vai. Olha o cara tá munição, seu viado. Ah, pelo menos 12 ele largou pra mim. Vai tomar no cu. Achei uma M16 agora. Olha a M16 agora, a M16 agora. Jesus amado nego, senta o dedo mesmo Então eu acho que é por isso que eu morro, eu tenho dó de atirar nos caras Caramba, onde que tá esses tiros? Ah, é o parceiro, eu acho Caramba, eu não achei, ai bosta, por que que ele colocou a mira, cacete? Derrubou ai, nossa, tinha uma Scarelli, nem onde eu entrei Caramba ai, o parceiro derrubou um, derrubou o outro, ai morreu Onde tá os caras? Conseguem falar? Pode vir nesse sentido que você tá vindo mesmo Sim, sim, entra ai que eu tô aqui Fecha a outra, acho que a outra porta eu não fecho Se boa não, Fire é japonês Ah, sim Ah, sim Ah, nossa maluca, vai ter que esperar, velho Cadê o outro? Que lá também tem, olha O cara? Tá no prédio que o Valkyria tá Não, o Valkyria foi pro saco, eu só tenho um C só Olha lá Ah, ah não, não pode acontecer um negócio desse Nossa, eu fui coisar pegar a munição e troquei de arma Era pra mim ter ficado com a M16 Não sei, parece que quanto mais eu jogo, mais ruim eu fico Tchau Obrigado, cura tirada Alô? Fala, mano Alô? 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 Vai pulando a base, pulando a base, pulando a base Vamos no meio da saroba aqui Vai cair uns 25 mais ou menos aqui só Tem um caindo bem onde que eu tô caindo Ah, caiu bastante gente aqui, hein? Santa pela Ixi, já caiu dois mais na porta Ai, que eu vou sair fora Vou pôr todo lado Mas que beleza, não tem nada no chão, velho Tá O que foi? Rapaz, peguei a arma, carreguei E não achei o cão Tem um aqui dentro, velho Ah, nunca tá no chão Acabou a bala, lazarinho Ô, vai acertar eu, velho Fica sossegado aí que... Ah E achando que era você que tava aqui? Crisim, caralho Mas eu não tenho culpa, velho Eu tô... Não, mas você não viu o que eu falei assim? Vai acertar o tiro de mim E o cara já tava mirando comigo com a pistola fazia duas horas E eu matando o outro no soco Maravilhoso Aff... Não, aí... O cara que eu tava matando no soco Soltou uma granada no chão Explodiu eu, explodiu o outro Que matou eu Nossa, que zica, velho Nossa, que adrenalina Cai ali no meio aquela muvuca, velho Ó... Aí sim é bonito Pior que eu fui... Eu tava caindo num barracão Aí já entrou dois na minha frente Eu falei, não, tem que ir pro outro lado Eu vou pro outro lado e não acho arma Olha a mochila aí Capa 2 Capa 2 É... Acho que nesse sentido que você tá... É... Mais... Isso... Aí nesse rumo aí Na minha caveirinha Essa... A... 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 Tome Gun é... Essa daí é a Tome Gun que você tá, não é? Ela é 9mm, não é? Cara, nem sei Se não me enganar, eu acho que você deixou uma caixa de munição lá pra trás. Ah, tem 30 tiros. Fica ligeiro aí nesses prédios aí que... O que eu tô em cima? Fica muito visível, né? Ah, tem um loot. A gente tá atirando sniper. Ui, pegou no ferro do corrimão. Então, agora eu não sei de onde o cara tá atirando. De outro prédio, devia ser. Abandona, você vai querer matar o entragador? Eu fiz. Se você não viu a potência minha do entragador. Uhum. Vamos pôr a cara lá. Sabe que você tá na zona de bomba, velho. Isso aí, velho. Eu preciso achar um refúgio. Olha um cara pra... Isso. Nossa, tem dois. Na luta, ele é do lado esquerdo. Ai, cadê? Acho que deve estar nas suas costas. Rapaz, é boa mesmo essa porra aí. Ué, cadê o maluco, velho? Cadê? Olha o Crispim? Acho que eu vi na janela, passando na janela. Aí... Ali, ó. Passando ali, ó. Ah, não. É o carro, é o carro. É que você vira rápido e dá a impressão que é uma pessoa, mas é o carro. Tô escutando. Tô escutando. Vem, mas onde que aquele cara foi? Não, você viu? Não, você viu? Não derreteu, velho. Eu acho que a gente deve ter saído por essa outra porta aí, ó. O meu parceiro matou um também. Analgésico antitérmico. Não, ele saiu pela outra. Não foi nessa daí. Não. Pelo lado esquerdo, a outra porta que tem ali. Aí, ó. Nessa daí, ele deve ter saído. Aqui foi onde ele entrou. Não. Ele entrou lá pelo escritório. Véi, eu falo que você é perdido nessa porra. Ele entrou por aí, ó. Ele entrou por aí e sentou atrás dele. Eu entrei pipocando o cara, velho. Você acha que eu vou prestar atenção onde o cara entrou? Não, toda vez que vai em algum lugar, né, passa na casa e você fala, né, nós já entramos nessa casa. Ah, velho, é foda, é... Não dá pra marcar tudo, tudo, velho. Não dou conta, velho. Eu guardo essas coisas, eu guardo. Ah, e outra, tem muita coisa que é igual, as casinhas, sabe? Então, agora aqui eu não sei pro que lado que eu vou... Já vai dar uma... O parceiro, ó, eu encontro com o parceiro. Olha lá, o parceiro, acho que deve estar trocando o tiro. Então, agora eu saio no lugar da zona de tiro. Eu não sei aonde ele está trocando o tiro. Vamos lá, matou. Ele matou? Tô saindo mais ou menos, um pouquinho melhor do que quando eu entrei. Tá, parceiro, velho, já tá ali meio lambreto. Nossa. Ó. A moto tem uns esquemas que dá pra você, tipo, eu vi um cara dando um loop com ela, que você, tipo assim, você consegue jogar ela mais pra cima, mais pra trás, mais pra frente, você equilibra. É, então, eu tô vendo também, isso fica meio, tipo, dando lag, né? Fica tremendo. Ah, tem medo de pegar o bug. Nossa, deixa eu sair caindo. Olha lá, tem um trem aí, acho que é uma moto. Ah, ele vai pegar a moto de novo. Nossa, que vroom, 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 vroom da porra. Ai, tá louco? Ai, ele tá... Oxi. Tava indo no sentido da grade da ponte, atravessou a grade. Que rolo da porra. Ele tava afetando, sem ter ninguém na ponte. Um castelo. Ah, tem um castelo. Eu devia ter luteado o Mai lá, na área militar lá embaixo. Tô com praticamente nada. Mata o parceiro e lutei ele, ele está com uma carne, ah não, é uma K E com um mil ainda ele me deu Vai Fodido, gostei desse parceiro aqui Eu vi gente aqui, sério né, eu não estou dando ninguém aqui Às vezes não é aí Às vezes é, espera aí Não É, eu ia falar, parece que eu estou vendo umas cabecinhas passando Nossa Tem gente atrás Então, eu tinha escutado um barulho num carro Ali, 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 olha Mata, mete, mete, tira, mete bala Já foi A mira, a mira tem ela que buga, cara Eu estou quando você está muito perto de alguma coisa Uhum, ela pega na coisa que eu vou atirar Exatamente Não é que mira, buga a mira, é que na verdade Tá certo, né É Tá certo, né É É Não sei de onde está ali não Deve ser debaixo, ou dos lados do lateral, aí Olha lá, olha lá, olha lá, na beira do mar lá, Crispim Olha lá, olha lá, ainda está reta mesmo Mais um pouquinho para a esquerda, um pouco para a esquerda Olha lá, olha lá, na água, na água, vai pegar o barco Um minuto Matou? Um minuto Highlight, velho Hum Aqui não apareceu que você matou Tive na cabeça de a Carla Caradas Caradas Metade dessa morte foi minha Eu que achei o cara Cadê o loot do Manuco? Ficou dentro do barco? Ah tá, tô vendo do lado do barco E você queria lootear? É, agora a safe vem chegando E a dos seis agora eu vazava Ah, acelera, acelera Eu sei que tá coisando, pispim Olha lá o jipe lá, ó Da esquerda Acelera, 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 acelera Tá acelerado Mais pra esquerda Isso, mais pra esquerda Então, mas você tá mais pra direita? Aí, depois dessa pedra Você vira as esquerdas aí, ó Aí você pega a cor na pedra aí, ó Aí, ó É, o Mercurio tá encostado mais, né? Vou ter que ensinar assim de pilotar o marco também, né? É, mas é ali, ó Onde que o parceiro tá sumindo Aí, acho que ele sobe Aí, já tem o jipe aí, ó Sobe coisa Vai pro coisando que às vezes ele sobe na pedra, pispim Tipo, isso Nossa senhora, que dureza, velho Olha lá o jipe lá, o jipe lá Onde que o parceiro tá atirando Vem vir no outro Nossa senhora É, sapato, apavorar os caras O outro jipe, tem o outro jipe ali, ó Esse cara manda disparar não, hein, Alisson? Aí, ó Saque do lado Deixa eu dormir que eu ganho mais Vai sair? Aí, eu vou já Eu tô esperando Ver o que que ia virar Eu já ia saindo Ah, deixa eu ficar assistindo 10 horas Tchau, tchau